E aí, tudo bem? O que você tem pensado em sua vida? Pensado, acreditado, entendido ou talvez duvidado na sua vida? É, pois é, o que você tem duvidado de você? Fala pra mim, qual é o motivo que você duvida de você? Porque todo mundo está mudando, mas você não sente a mesma coisa. Todo mundo muda, você também precisa mudar, mudar seus pensamentos, mudar o seu dia-a-dia. Você precisa voltar a acreditar em você. Ei, ei, eu estou falando com você. É, você não está mais acreditando em você, né? Eu te entendo, sabia? De verdade eu te entendo. Eu te entendo, mas digo que... De verdade, escuta o que eu vou te falar. Do fundo do meu coração. Eu entendo que você deve ter muitas dificuldades. Você já não é mais o medo do que foi ontem. E acredite, você pode ser uma nova pessoa amanhã. Melhor. Você tem o poder nas suas mãos. Está em suas mãos. O poder de mudança, de transformação. Mudança é mudar de um lugar para o outro. Não resolve. O negócio é transformar. Tem gente que fala assim... Nossa, mas como eu posso mudar? Eu sou uma merda. Eu sou um bosta na vida. É. Posso falar uma coisa para você que pensa assim? Que é uma merda. Ou que é uma bosta na vida. Saber que adubo é merda. Adubo é merda. É. Esqueceu disso? Esqueceu? O que é necessário para as plantas produzirem mais? Adubo foi a sua resposta? Não. Presta atenção. Você é o adubo que você mesmo precisa. Você é o adubo que você mesmo precisa. Tá bom? Creia. Acredite nisso. Acredite que você pode fazer algo melhor para você mesmo. Ou mesma. Não importa quem está assistindo esse vídeo. Faça. Vai lá e faz. Tá bom? Tenha um ótimo dia. Uma ótima noite. Um excelente final de semana. Não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo. Mas tenha uma excelente vida. A vida é boa demais. A vida é boa demais. Viva!